Oi meus amores, tudo bem com vocês? Espero que sim, deixa muito like, se inscreve aqui no canal se você ainda não for inscrito, me segue lá no meu Instagram que é arroba21daísdissouza e vamos pro vídeo, sem enrolação, sem muita demora, eu vou falar pra vocês o que que eu fiz pro meu cabelo, consegui chegar num tamanho bom, tá pesado, tá com aspecto de saudável, tá bom gente? Então vamos lá, como vocês, pra quem não assistiu a história do meu cabelo, eu vou resumir resumidamente, meu cabelo sempre foi muito, muito, muito ralo, eu sempre passei chapinha, minha vida toda, então chapinha, secador, muitos anos, muitos anos, então o cabelo uma hora não aguenta, e meu cabelo não aguentou, sabe? A cobrança vem, né? E a cobrança veio, e hoje meu cabelo tá, ó, tá grande, tá bonito, tá saudável, tá cheio, tá do jeito que eu sempre quis, graças a Deus, eu estou muito satisfeita com o tamanho do meu cabelo, apesar de eu gostar de cabelo curtinho também, eu acho muito lindo, mas cada... É, eu sou de fases, tá, então tem a fase que eu amo cabelo curto, tem a fase que eu amo cabelo longo, tem a fase que eu amo cabelo até aqui, amo cabelo até aqui, e assim vai, eu sou de fases, tá? E é isso, gente, é pra, pra... Ó, aí ó, tá vendo? Gente, eu tô doidinha, peraí que eu já volto. Voltei, pra te arrasar. Olha, gente, eu comprei esse protetor térmico da Salon Line, tá? É, meu liso, é, proteção total, defrisante, protetor térmico, fios 100% alinhados, 72 horas sem frizz, 3 vezes mais proteção, tá? Para cabelos que utilizam ferramentas de calor, sem sal. Ó, eu passei, eu senti que meu cabelo ficou um pouco pesado, mas realmente fica sem frizz. Se tiver um ou outro, um ou outro, mas ele cumpre o que promete mesmo, só que meu cabelo ficou um pouco pesado, tá? Eu lavei agora e passei, tá? Porque eu usei chapinha até aqui do lado e... Desculpa, gente, secador. Meu é pequenininho, ó, e ele é portátil, sabe? Ele dobra. Então, gente, nada a ver com o que eu tô falando, tá bom, gente? Olha, ó, meu... Em falar de um assunto, eu tô entrando em outro. Mas, enfim, gente, Thaís, o que que você fez? Por que que seu cabelo tá assim e tal? E aquilo e tal? Vou falar pra vocês. Olha, eu comprei essa vitamina aqui, ó, Lavitan, cabelos e unhas, ó, 49,90. Eu paguei, tá? Vem 60 cápsulas. Eu guardei os que eu tomei, ó, tá? Zerado. Só que tem a outra embalagem que eu já tomei, que já deu um mês que eu tomei. Só que... Sumiu. E aí, ó, tem mais duas aqui dentro. Que é 60, né? Então, tem mais duas. Essa eu tô tomando ainda e tem mais essas. É, eu não sei se eu vou continuar tomando essa ou se eu vou trocar de vitamina, tá? Mas eu acho que eu vou tomar por três meses e ver qual é, qual é que é dessa vitamina aqui. Mas, enfim, gente, eu tô gostando de tomar ela, tá? É, eu não tive efeitos colaterais. Desculpa, gente. Eu não tive efeitos colaterais com ela. Eu tô gostando muito. A cápsula não é tão grande. Eu consigo engolir de boa. Se você tem problema com cápsula. Mas eu não tenho e eu consigo engolir de boa. Eu não tive efeitos colaterais. Eu tô tendo agora, que é espinha. Ó, tem que ter uma aqui, ó. Que é espinha e... E só. Eu não tive dor de cabeça. Eu não fiquei ruim, sabe, gente? E eu vou deixar aqui pra vocês, ó. A foto do antes e aqui a foto do depois. Eu senti que meu cabelo cresceu, parou de cair, tá bom? E assim, não cresceu muito, mas também não ficou no lugar que tava. Olha as fotos aí e vocês vão poder comparar o tamanho que tava e o tamanho que tá. Eu tirei a foto hoje pra mostrar pra vocês. E aqui fala na embalagem, né? Que é cabelos e unhas. Ó. Cabelos e unhas. Minhas unhas, ó. Tão grandes. Ó, tá... Tem que pintar, tem que pintar. Mas tão grandes. Eu vou deixar a foto das minhas unhas passando aqui pra vocês. Porque eu tirei foto do processo, de quanto eu comecei a tomar. E agora, tá bom? Tem um mês e... E quatro dias. Deixa eu ver. Um mês e... É, um mês e quatro dias, tá? E minha unha tá muito, muito, muito forte, ó. Muito, muito forte mesmo. Ó. Ó. Gente, é... Eu vou falar aqui as vitaminas que ela tem, tá bom, gente? Ó. Saúde dos cabelos, biotina. Saúde das unhas, zinco. Ação oxidante, selênio. Rejuvenescimento capilar, biotina. Imunidade em até zero calorias. Modo de usar? Uma cápsula ao dia, tá? Então, é super fácil. Você... Eu tô tomando ela todo dia de manhã. Eu deixo minha filhinha lá na escolinha. Eu chego em casa, tomo café e tomo a cápsula. Ah. Lembrando. Eu, quando comecei a tomar essa vitamina, é... No segundo dia, me deu muita fome. Muita. Muita, muita, muita fome. Que, tipo assim, era dez horas da manhã. Eu tinha tomado café, oito e pouco. Quando foi dez horas da manhã, eu... Eu tomava vitamina oito e pouco, tá, gente? Então, eu tomei o café e tomei a vitamina. Aí, dez horas, eu comi uma panela de arroz. Uma panela de arroz. Eu fiz um molhinho branco, comi com um arroz. Mano, e... Depois, meio dia, eu almocei e comi pastel. E a tarde, tomei café. Depois, tomei café de novo. Pra vocês verem. Gente, desculpa. Pra vocês verem... Que me deu fome. Não sei se isso foi um efeito colateral, tá? Mas eu senti muita, muita fome. Então, eu tomo... Antes de tomar café. Eu tomo a vitamina primeiro, depois eu tomo o café. E aí, fica tudo de boa, tá, gente? Tem gente que fala que ficou com vontade de ir no banheiro toda hora. Eu não fiquei, porque eu já vou no banheiro de cinco e cinco minutos. Então, pra mim, não fez diferença, tá? Tomem bastante água, gente. Porque vitamina pra cabelo não faz milagre. Você cuidar... Eu, no caso, tô fazendo cronograma capilar. Eu tô cuidando, tá? Do meu cabelo. Tô cuidando da minha saúde. Bebendo muita, muita água. Pelo menos dois litros por dia. Tem vezes que eu não consigo tomar dois litros, mas eu tomo bastante água. Eu sempre tô com a minha garrafinha de redes ML e eu sempre tô tomando duas, três, quatro vezes ao dia, tá? E, assim, é muito importante. Tomem água, porque a água ajuda muito, tá? Montem o cronograma capilar pra vocês, só que montem direitinho. Porque se a gente faz umas coisas... Tipo assim, a gente faz muita reconstrução no cabelo, às vezes pode dar o efeito rebote. Então, sabe, abaixa o aplicativo meu cronograma capilar, monta o cronograma pra você lá. Não precisa fazer cronograma capilar com aqueles cremes muito caros. Faz com o Scala, que ajuda muito. Faz com o cronograma da Belly, que é muito bom. Uma amiga minha, Flávia, me perguntou. Amiga, bom, o que você acha? Eu falei pra ela. Eu estou amando, tá? Não tenho que reclamar dessa linha. Não deixo o cabelo pesado. Fora que a máscara é bem consistente, dura, cheirosa. É uma delícia, tá? Gente, teve gente que falou que pagou 15 reais. Eu paguei 50 reais, 49,90. Mas valeu super a pena, porque vem 60 cápsulas. Durante dois meses você está tomando essa cápsula, né? Então, muito bom. E aí, se eu for trocar de vitamina, eu mostro pra vocês. Mas, gente, o meu cabelo, ele é outro, tá? Ah, parou de cair um pouquinho o meu cabelo, mas ainda cai. Gente, é normal cair cabelo, tá? Você não vai tomar a vitamina e vai parar de cair seu cabelo pra sempre, não. O cabelo tem que cair. É da natureza do cabelo cair um pouco. Não aquele bolo, mas sim, tem que cair cabelo. É super natural cair cabelo, entendeu? E, ó, gente... Meu cabelo tá pesado, tá com vida. Eu tô amando, assim, meu cabelo, tá? Sabe? Tô na melhor fase do meu cabelo. E é isso. Espero muito que esse vídeo tenha ajudado algumas de vocês. Vocês comprem, me marcam lá no meu Instagram, que é arroba 213 de Souza. Marca, gente. Vamos começar a fazer o conograma capilar junto. Tem vídeo aqui no meu canal. Volta aos vídeos anteriores que tem vídeo sobre o conograma, como que eu tô montando o meu conograma, tudo, tá bom? E eu vou trazer mais uma etapa do conograma, que é a reconstrução. Porque a reconstrução é, tipo assim, ela transforma o cabelo. Eu vou trazer esse vídeo pra vocês ainda, tá bom? É isso. Um super beijo e até o próximo vídeo. Fuuu! Fuuu!